Cenas como essa de uma carreta tombada são cada vez mais comuns nesse retorno que dá acesso ao polo empresarial de senador Canedo. A carreta, carregada com gás de cozinha, capotou, provocando a interdição da pista e medo em quem passava pelo local. É que havia risco de explosão. Foi preciso mobilizar o corpo de bombeiros e técnicos da empresa de gás para evitar uma tragédia. Os capotamentos aqui ocorrem quando os caminhões e carretas deixam a GO 020 e pegam o retorno que dá acesso a senador Canedo, principal via de acesso ao polo petroquímico do município. Para conseguir subir a pista, os motoristas precisam acelerar para ganhar velocidade. Alguns acabam parando no final da curva. Os problemas surgiram quando a rodovia foi duplicada e o trevo de entrada próximo a esse frigorífico mudou de lugar. O problema dos constantes acidentes aqui foi parar no Ministério Público de senador Canedo. Nós temos um inquérito civil investigando, nós temos um manancial muito importante aqui, que é o meia-ponte. Então, em havendo um acidente, pode haver contaminação desse manancial, gases também que podem sair para a atmosfera. Então, assim, são inúmeros riscos e a administração pública, estadual e municipal devem tomar providências urgentemente. Dienes é motorista, passa por aqui todos os dias. Os vídeos feitos por ele mostram a gravidade do problema. Esse caminhão quase para no final da curva. Essa carreta, carregada com combustível, não conseguiu subir e parou no meio do retorno. Essa outra carreta também parou. Foi preciso colocar até uma pedra nos pneus para que ela não voltasse de marcha ré. Por vários dias seguidos, Dienes gravou vídeos para denunciar os problemas provocados pelo retorno. Olha aqui, gente, ó. Esse caminhão tenta subir isso aqui, ó. Esse caminhão aqui está descarregado, ele está vazio, ele consegue subir. Mesmo com a pista molhada, ele ainda consegue. Mas os caminhões que vêm carregados, eles não conseguem subir esse top que tem uma curva logo no final. Aqui tem rastro de caminhões que derraparam, que voltaram, tentando subir e que ficaram engastalhados, precisando de fazer o reboque deles e atrapalhando assim o trânsito. Olha só. Isso aqui são marcas de caminhão que param aqui e não conseguem subir. Olha aqui, ó. Está chegando outro caminhão aqui, ó. Esse caminhão aqui com certeza ele vai ter dificuldade para subir esse top aqui, ó. Com certeza, esse caminhão está carregado. É um caminhão muito grande. Vamos ver como é que ele vai conseguir isso aqui, ó. Olha lá. Olha a tração. Vai conseguir, vai, vai. Olha aí, olha aí, volta, volta, volta. Está voltando. Olha aí, gente, ó. Fraguei aqui, ó. Em menos de 15 minutos, três caminhões, três caminhões. Foram vários os flagrantes registrados por Dienes. Quando chove, o perigo aumenta ainda mais. Esse aqui é o problema que acontece todos os dias aqui, ó. Todos os dias. Olha o perigo aqui, os carros aqui atrás, aqui, ó. A carreta empacou aqui, ó. Acabou de sair uma aqui. Essa aqui já engastalhou aqui também. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui ontem, isso aqui ontem, tinha uma carreta tombada aqui, gente, ó. Tinha uma carreta tombada. Olha os pedaços dela aqui, ó. Olha os pedaços que restaram dela aqui, ó. Caiu sobre o poste aqui. Só para você ter uma noção. Olha a grossura dos ferros desse poste aqui, ó. Que foi quebrado. Gente, os nossos diretores aí, ó. As pessoas que cuidam desse departamento aqui têm que olhar melhor para isso aqui, ó. O problema aqui é porque a curva é muito fechada. Então, os caminhões, eles vêm carregados. Olha aqui, ó. Tem um caminhão carregado de gás. Tem mais um caminhão. Olha aí, ó. Os caminhões sobem aqui com dificuldade. E ali, ó. Muitos não conseguem passar, acabam parando. Então, isso provoca muitos problemas aqui nessa região. E isso que a gente vê aqui, André, essas marcas aqui, ó, de pneus, de caminhões. A gente percebe que tem muitas marcas de pneus aqui nessa parte terra. Isso aqui é de caminhão, né, que tenta subir, não consegue. Acabam que os motoristas têm que jogar para cá. Isso que a gente está vendo aqui, ó. Esses pedaços de concreto aqui é de um poste da rede elétrica que ficava exatamente ali naquele ponto. Acabou sendo derrubado. O Jenis, que fez as imagens que você viu aí na reportagem, ele é motorista. Passa aqui todos os dias e, justamente, ele nos acionou para mostrar esse problema. Você já viu muitos acidentes aqui? Já presenciei muitos acidentes. Inclusive, eu quase fui vitimado aqui por um caminhão que não conseguiu fazer essa curva aí. Eu estava de moto. Ao perceber que o caminhão não estava conseguindo subir, estava voltando, eu tive que correr imediatamente procurar um abrigo seguro. Aqui todos os dias, aqui está tendo acidente, todos os dias. A gente vê aqui vários pedaços, olha aqui, ó. É uma placa de gás inflamável, ou seja, um caminhão de gás que passou por aqui. Aqui na frente, isso tudo é pedaço de carro, de caminhão que se envolveu em acidente aqui. Isso. Os caminhões que, felizmente, não capotam, não chegam a capotar, eles quebram o seu diferencial. Aí acaba totalmente a segurança do caminhão. Os freios não seguram pela pista ser muito declinada, com esse cascalhozinho ainda. Esse aqui, infelizmente, foi um amigo nosso aí, ó, que veio a capotar, felizmente. Olha aí, ó. Olha a velocidade que os caminhões sobem aqui. Se não fizer isso aqui, não consegue subir. Não consegue subir. Olha aí. Esse caminhão não está carregado. Se ele estivesse carregado aqui, ó, ele não conseguiria. Se não vier em alta velocidade, não consegue subir. Não consegue subir. Agora, se estiver carregado, pode capotar. Pode capotar. Com essa velocidade que ele passou aqui, ele pode chegar a capotar e vir correr um risco maior para quem estiver trafegando aqui, né? E a solução, então, seria fazer um viaduto, alguma coisa aqui nessa entrada? Isso. Pegando mais ou menos essa direção, que tem um declivo menor, né? O caminhão pode pegar uma velocidade maior em linha reta. Porque isso aqui, ó, acontece por quê? É um top com a curva, muito acentuada. Os motoristas cobram mudanças no acesso ao polo empresarial. Na minha opinião, é só executar o que já está aprovado, que é a construção do viaduto, que, inclusive, tem dinheiro destinado. O governador já até assinou decretos, né, no sentido de liberação desse dinheiro. É a construção definitiva do viaduto, que se espera há anos aqui para resolver esse problema definitivamente. Então, a solução aqui é colocar em prática o projeto que já tem para cá. Que já tem, já está aprovado e já tem dinheiro liberado. Agora, do jeito que está aqui, vai continuar acontecendo acidente? Vai continuar acontecendo acidente. A gente vai continuar tendo interdição do trânsito aqui por horas e horas, exatamente motivado por esse tipo de absurdo que acontece nesse ponto aqui em Senador Canedo. A cidade precisando de alavancar o progresso dela, o desenvolvimento, e fica com esse encalhe, essa, como é que eu vou dizer, esse funil aqui, né, na entrada da cidade. É impossível isso. Para fugir da pista muito fechada, né, a curva aqui muito fechada e inclinada, muitos motoristas acabam vindo aqui pela GO020 e eles entram aqui um pouco à frente. Aqui está bem, né, com muitas marcas aqui de pneus. Aí os motoristas sobem aqui, ó, nessa lateral e pegam a rodovia já do outro lado e sobe. Então, as pessoas que trafegam aqui acham que uma das saídas para resolver o problema dos acidentes e do perigo aqui seria o quê? Trazer essa entrada para esse lado aqui. Jenis, se de repente mudasse a entrada por aqui, poderia diminuir os problemas. Ah, com certeza, porque aqui, ó, o top não ficaria tão puxado igual é lá, né? Aqui os caminhões já estão usando essa alternativa quando bloqueia lá, estão conseguindo subir. Aqui é só passar a massa asfáltica aqui, ó, que tá, já é... E diminuir a curva, né? E diminuiria bastante, bastantemente mesmo. Os caminhões conseguiriam já fazer, dar o acesso aqui com os caminhões. Quem tenta fugir do retorno asfaltado e passa pelo canteiro também encontra dificuldade. Na busca de encontrar uma saída para evitar isso aqui, ele procurou esse outro meio de subir. Só que fracassado também, né? Mas o nosso amigo tá aí empacado de viajar, continuar a sua viagem. Os motoristas de carros de passeio também correm perigo. Veja mais esse flagrante feito pelo Jenis. Olha só. Vai voltar, vai voltar. Volta, volta, volta. Passa por aqui, amigo, ó. Olha, ó, o carro vai ter que sair daqui, ó, porque se o caminhão voltar aqui, acontece uma coisa pior. Gente, isso aqui tá acontecendo a todo minuto que passa o caminhão aqui. Ó, amigo, por aqui, ó. Olha, os carros têm que desviar aqui, ó. Os carros que vêm desatentos aqui e não sabem o que tá acontecendo, não saem atrás do caminhão. O caminhão pode voltar carregado. Os motoristas tão desapercebidos, não sabem o que tá acontecendo, porque tem uma curva aqui abaixo, aqui, ó. Isso aqui é uma curva aqui abaixo. Aí quem tá chegando aqui, ele não vê, tem visão. Pode vir até uma carreta de lá, já sabendo desse problema, em alta velocidade, chegando a bater. Olha esse caminhãozinho aqui, ó, pequenininho. Esse caminhão é pequeno, mas ele teve que parar. Agora ele não consegue subir, tá voltando. Ele tá voltando o caminhão agora. Ele não consegue, derrapa, tá molhado. Segura aqui o caos. Quer o caos? Quer segurar um pouquinho o caos? É isso aqui, gente, é o que acontece. Olha só, tem outro caminhão lá atrás. Olha só a tração do caminhão. Ele não vai. Vai contando os caminhões aí, ó. Vai, meu filho, vai com Deus. Vai, guerreiro. Isso aqui é por uma incompetência. Uma engenharia mal feita. Agora o caminhão perde velocidade, ele não consegue, porque tem uma curva. É mais um que vai travar. Olha só, começou. Travou, travou, travou. Não vai, companheiro. Não vai, lá ali tem outro caminhão. A Getop alega que existe um projeto maior de um viaduto a ser construído aqui, mas demandaria um recurso muito grande e provavelmente um tempo maior de obra. Então a sugestão que nós fizemos junto com o município seria melhorar o acesso fazendo nesta região aqui, onde a declividade é um pouco menor. mas depende também de projetos. Então tudo, na verdade, é muito moroso e o nosso receio é que aconteça um acidente de grandes proporções. A gente espera das autoridades alguma coisa para resolver isso aqui e começar logo essas obras e botar em prática o projeto que já está aprovado. E aí